Tem um porquê que a galera do Pagode não me chama muito, essa é a verdade, por incrível que pareça, eu acho que a galera dos outros segmentos entende muito mais o trabalho que eu faço do que a própria galera do Pagode. Você acha que pode ser um recalto, alguma coisa assim? Ah, isso aí eles vão poder te dizer, eu não sei. Você sente isso, não? Não, eu sinto que pelo fato de eu ser um artista que faz muita coisa fora do segmento, muita gente deve achar que eu quero estar naquele outro lugar fazendo coisas que não sejam Pagode, mas é totalmente o contrário. Eu estou pegando a plataforma do Pagode e levando para outro lugar a música que a gente faz para outras pessoas conhecerem, para outros ritmos conhecerem, outras festas conhecerem. E com a polarização musical que a gente tem, a diversidade cultural que a gente tem no Brasil, seria pequeno da minha parte eu imaginar que eu não posso cantar com o sertanejo, que eu não posso cantar com o forró, com alguém do rock ou do pop porque eu canto Pagode e porque eu comecei ali. Mas eu não sei se as pessoas têm essa mesma visão, sabe? E claro que eu respeito isso, mas o que acabou acontecendo é que eu fui criando o meu próprio público, né? Então eu continuo fazendo samba, o cavaco sempre está ali, o pandeiro estão sempre ali, o surdo, os instrumentos estão, mas... É, você não abre mão desses instrumentos, né? Não, nunca, nunca sim, e não planejo isso, mas eu gosto de misturar outras coisas, né? E quando eu comecei a cantar com outros artistas, foi justamente o que me imaginou, de falar assim, cara, será que eu consigo ir lá numa festa que está rolando, uma festa do peão, lá do interior de Minas, e será que eu vou fazer um show? Por que eu não posso fazer assim? E será que eu vou e a galera vai curtir? E aquilo começou a ficar na minha cabeça, né?